Entre os dias 6 e 12 de agora de agosto, os militares do 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Januária elaborou atividades de prevenção a incêndios florestais durante a semana de queimadas ambientais. As atividades foram desenvolvidas em toda a região. Houve palestras na zona rural e a Associação de Produtores Rurais de Barra do Tamboril e Adjacências. O Corpo de Bombeiros tem um papel fundamental na conscientização e na união de esforços para combater esse problema e construir um futuro mais sustentável. A partir de hoje, aqui na TV Norte, iremos divulgar em nossa grade vídeos com informações de prevenção a incêndios florestais. Acompanhe alguns. A cidade vai ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que um incêndio em Lote Vago pode se propagar causando prejuízos e atingindo residências? Seja consciente e limpe o seu terreno sem o uso do fogo. Em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A cidade vai ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Produtor rural, nesse período de estiagem, não utilize fogo para limpeza de pastas. Você pode causar um grande incêndio florestal atingindo a sua propriedade e a propriedade vizinha. Em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Militar a devastação de incêndios florestais. A cidade foi consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que um incêndio fora de controle pode atingir as redes elétricas, deixando comunidades inteiras sem energia? Seja consciente. Jamais coloque fogo em vegetação. E em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Grave bem esse número, hein? 193. Chame o Corpo de Bombeiros.